. . A CIDADE NO BRASIL 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 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 Customer- us we H A M A ? São como por que são opunos de cada dia? Não, há uma primeira questão que aⁿ bⁿ‧ é igual aⁿ Eles tudo se sabe aⁿ e nem processa Mas a resposta o número de cada dia? Não. Nós precisamos evitar que essas são diminuos E se você pode voltar ao lado, então o que acontece é? São como? Não. Nós precisamos levaram o número de cada dia? Vocês trouxeram para pagar para pagar o número de cada dia? O número de cada dia? 2⁻⁣ⁿ 3⁻ⁿ Então, 2-3 é 3-1, 3-3 é 1. Então, a sandra não me diz que é, mas não é igualável. Então, você perguntou quando o como ele terminou? Então, o que é que você quer dizer, você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer, Sim, sim. Não tem, não tem. Essa é a lei ordina de숙alidade do que é necessário. Ei, esses assombrados são os sentidos alemães que um Luiz maluco. Quando ela se chama não, ela se chama porque ela se chama o lente de solos. Eu acho que está a coisa com toda a vida, a vida de... Ela se chama o lente de solos, porque ela até se chama o lente de solos. Como assim se chama a vida de solos, ela se chama o lente de solos, Se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Então, se nós vamos fazer uma nova 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 Então, vamos lá, vamos lá. Ainda primeiro, como eu diria, que nós dois irie nos visitar igreja. Esta é a unidade, e aí, pois eles iriam nos visitar igreja. Eles iriam nos visitar igreja, e aí, como eu estou a ver, uma t beinga em 3, intertwんでira a Big Sangha. Então temos 1, obrigada no momento para fazer um alimento de 3. Então ele aprende a primeira e prisons nosermos. E cá se você tem uma ideia diferente de 38 e entre 3, Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. São sweepas um parceno. Ou seja, swoją aovação, Min. Por isso aqui, MUITRA 1LVPP, Se você gostar de gostar nem se assinar, você pode te ensinar a ele. Você gostar de gê-me do segundo passo, você gostar de certo passo depois. De certo passo, fai depois. Ou seja, se você gostar de salvo em 0 também se assinar, você pode me deixar no meio e de nada. 3, 3, 4, 1, 2, 1, 3. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o que é 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 que a gente tem que entrar nessa santiago e esse dezembro se será preparado por esse uma árvore. A ver, eu acho que é uma árvore para que sempre se perda qual a decisão da manhã de viagem. Quando a gente vai fazer isso, que aí é a mesma coisa que uma santiago não salvará e será contando. E agora eu acho que é uma coisa que é uma santiago não, uma para que será contando é mais perto do mundo do seu. Aí é mesmo a coisa que foi em qualquer vez uma santiago não salvou. aquele senhor jauneza ins Malmão é pior, quando a gente vai joining um imediato novo, que se lembra a gente vai fazer isso, ele vai forá, gabam como um raiz? Mesmo que, quando eles assustaram essa pesada, ele vai dar um na verdade do mundo. Deir, quando eles estão por conta, bem que quando eles estão os filmos não se torna, então esses aqueles que são a questão dos principais diferentes. Portanto é só que um, eu acho que um, um o tem isso, um um bom 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 Então o possível para os fulfilledes é e pseudo até 구도 nao raciante. Claro que, qual vou chegar por nunca, top is 15, 그리고 nao raciante quanto sou. Ê estreia então, qual можно ir Despite, não há alguns pontos foram bridgeados quando posiblemente, Se não conseguimos ir com este cara agora, então, o caso de ele ser fechou, então direi que a Violeta começa A rather, ele são cando pela pela mesma forma. Então esta questão da conta que a de talária há maior que era o piano? Um conhecimento, então a de tal forma b é igual a b de talária находится. É isso que a gente oculta que agem tambem também e acontece que a gente achou que não há falha, Mas temos aquela forma de tratar a verdade. As se acharam, agora está tudo, como ele vai ter sentido? Falaram Ch بال com susure X2, pelo d beta a mesma coisa. Mas ou o rádio pode falar a pergunta uma pessoa? Então ele não precisa, enfim. Então, como ele fala, ele diz que é que ele fala. Então, vamos lá, vamos lá. E, para a volta, que não há aqui, que não há assim. Há aí, a cunha-tára marinha para juntar-nos de novo, juntar-nos de novo. Aí é assim, se o próximo processo é esse, há aí, eles voltam-se, cinco voltas e depois de salvar-a-maquilhão, que não tem um cheio, e Deus, que não há de fazer cunha-tára marinha. Lígan, a ver mesmo, por exemplo, o que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a gente tem que falar sobre isso. Então, se todos os outros partidos, vai funcionar. Assim, por них deux longas vezes ao baixo, e inevação vai vir à base, especificamente, comporte em excessivo, com 5 segundos a base e Volta é para corrigir, noct pods semavação, 2��es, menos a base. Sans qualquer lugar de desafioção, isso vale muito pouco assim, aqui seja pequena forma de moda que você mora de menos isso, vezes menos 3,ごよう na 있� keinen importância adicionais, Uma das mais ilha do que você pode serigiado, CDRsin. Do que合har na bolsa. Mas isso aqui dá pra usar 5 ofilizadoras E integral de pistola inizadoras Mínus Mínus Plus Far Minus Te Isto Minus Plus Minus Caus Visual Clinica Blanca Minus My Minus 5 Mathe 2 OU Ulida Minus 2 потому L оказ Mil Fuk antim Plus 1 plus minus 2, agora nós podemos dar conta que, menos 1 plus minus minus, isso termina, e ação, menos 1 plus minus minus, então vai dar uma base no 2, agora nós vamos dar uma base no 3, agora nós fazemos a base no 3, então vamos ver como o que nós sabíamos, vamos fazer isso na base no 7 que o menos 4, Então quando você faz uma pasta onde você fala? Você faz uma pasta que você faz uma pasta? Portanto, a gente faz um que querem fazer essa pasta? Se você colocar um pouquinho mais claro que isso é bem dividido. Então se pegar ao mesmo que você quer fazer uma pasta com o que você quer fazer? Por isso como você quer ver uma pasta ou você quer fazer uma pasta? Por isso você quer dizer que essa pasta é assim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, não importa o caminho a N, por aí, e ai age Ca. Aqui é minús 90. Cine daqui para iraquindo vocês. Então, aqui, que Indigenous stuff 1 떡 associate, pois lieuis para iraquindo 하고, menos, 9, mais 4, para iraquindo para ir させ. C групia não dhe junto com quem tem 3 por aí. reps Então, 5³, 5³. Então, você tem que usar a 5³. Aí você está só 4³ e que você faz a 5³, e esse também fica 2³, Então, vamos lá, vamos lá. Então, se você quiser fazer isso, você pode fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vou dizer que nós temos a assistir na abaixo!